Deixa eu me ajeitar aqui, tá meio afastado aqui, aí Ah, desconectou de volta, tá Então a gente terminou agora a missão, falando com o Lurga, trouxemos os trofézinhos para ele E a gente tem que falar com o Talanaka, a nota aqui, ó Tá aqui ela, então a gente pode parar antes Antes de qualquer coisa, eu gosto de vender esse NPC aqui que é mais prático Vender algumas coisas, né, que a gente pegou lá do boss da ave de Tirânica Vender algumas coisinhas E vamos terminar essa missão aqui Cadê o nosso NPC? Esse NPC aqui eu gosto, cara, tá mais perto de tudo Isso aqui tudo a gente pode vender Matinho, ó Carne rica Vamos mais usando, né Esse aqui é recipiente de metálico, né Então, vou vender esse aqui É, tá de emoção de corrupção, cara Então, vou usar a cristalina, cara Tá, ave tempestade, cara Então, se a gente for agora nos trajes das armas aqui, ó A gente consegue pegar um arco melhor, né Mente cerrado Mente cerrado Mente o estilingue Vamos ver o que com essa trança cristalina Eu já valia aqui a lança De qualquer forma Só sou estilingue, né E roupa Nossa Opa, a gente pode pegar esse aqui, ó Ó, fica bala, hein 30, 15 de resistência 50 de gelo Fogo É, 30 é o máximo, né Mas é feia pra caceta, hein Eu prefiro essa aqui, coração de carapaça, cara Então tem que caçar, né Essa aqui é que eu tenho? Não, não é, porque eu não tenho nenhuma dessa aqui Essa aqui é bonitinha, cara De qualquer forma, vamos comprar coisas aqui, cara Recursos Vou precisar de 10 desse Cabo, tá acabando Deixar 50 aqui A vela tem bastante, a flama também tem bastante Saliu uma potion Aí Conjamento de fogo e de choque, cara Beleza Agora a gente vai seguir lá pra missão Pra encontrar Talaná, cara Aqui, ó Talaná tá aqui Então a gente já vem aqui, ó Já pega o Pocotó E... Sai da batida, cara Sai na correria Facinha, hein Facinha, hein Aqui tem uns Pocotózinhos, vamos converter um deles Chega de manso Chega de manso Pra converter o tourinho Isso, com o cartelho Aí a gente segue reto pra cá É, não, tá errado Pra cá Pra cá? É, mais ou menos, né Tô, tô meio perdido aqui, cara Tô meio perdido aqui, cara Pra cá É, pra cá Tô com o rateu, joga ali Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pra cá, agora Cabeça de mansa, cara Mais uma missão, aí, ó Peraí, peraí Que tá tudo Tá tudo bagunçado aqui, cara Mandíbula, cara Tá tudo torto Sem fazer barulho É, eu já tô fazendo barulho E que bicho que tem aqui? Não sei Ah, o ar de luz Tem aqui, cara Tá aqui ele, ó Tem que ajudar Pega Pega, pega Será que a gente suporta os dados? Morri Acho que é melhor ir na maciota Acho que é melhor ir na Na força do silêncio Não do grito Peraí, peraí É o seguinte, cara Vou na força do silêncio Caraca Errei Descobriram, cara Calma, calma, relaxa Ah, o matinho Ah, o matinho me atrapalhou Orra Corta na testa Vai ter lá Vem Ela tá me atrapalhando Ela tá me atrapalhando Agora foi na testa Sigam o meu comando Vem 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 Vai que dropa Alguma coisa legal Vai que dropa alguma coisa legal Tá sábio, né Mas pelo jeito Só tem caquinhos Ah, uma poção Ah, uma poção Eu gastei uma Ah, aquele é meu Ariete Que clica Aí, moça Cheguei Eu devia ter previsto isso É claro que ele mandaria capangas Pra me manter longe do Mandíbula Eles morreram por culpa dele Cadê o Assis agora? Foi atrás do Mandíbula Por aqui Rápido Vamos lá Eu vou saber, cara Ele não quer dividir o crédito Pela caça com o Torbo Meu padrinho fez o mesmo Foi atrás do Mandíbula Sozinho E morreu Mesmo sabendo que precisávamos derrubar o Assis Cara, o que você mandíbula é? O problema é que eu não tenho mais um Eu não vi tão equipado, cara A mandíbula deve ser Ah, não Preciso subir até a cabeça do pescoção É, uma missão, né, cara Você não imagina mais agora Não sei pra onde o Assis e o Mandíbula foram Daqui pra fora Seguir os Rápidos Vamos ver Aqui, ó Por aqui O Mandíbula destruiu essas armas Acho que chegamos tarde Com o Rápido Cheguei a tempo Prefiro sububrir os perigos O Mandíbula Vai sair Com o Mandíbula Você tá doido, cara Pior que eu vim Sem arma Vai morrer, cara Morreu Vou longe, hein Tava Tava-se sem Tava-se sem Foi pra isso que nos preparamos Agora é com a gente, cara Tem um matinho aqui, ó Matinho Matinho, matinho Tá lá Eu mato aqui Fazer um monte de armadilha É o segredo, né, cara É o segredo, né, cara Depois eu vou jogar uma pedra nele Meu Deus Vai ser uma mega explosão, hein Olha que bonitinho que vai ser Acabou, acabou, acabou Acabou tudo, né Pode, vai fazer o seguinte, cara Deixa eu colocar esse aqui Pô, você é uma mulher louca Caraca Isso É, é a mesma coisa que o tirânico lá, né, cara Pula pra um lado e pula pro outro Dá um jeito naquela Puxa xixinha dele É, ele tem as mesmas armas, cara Tem que tomar cuidado Calei, cara Corre Corre pro lado posto É, agora eu tenho mais arma Caceta, eu não sei por que eu fui lá Eu sou um idiota Vai lá, mandíbula Acho que eu vou com esse aqui, cara É Desvia, rapaz Desvia, rapaz Caiu 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 Tá correto Caiu Vai correr Porque o bicho é violento, cara Caraca, hein Tá violento, cara. O cara focou em mim. Eu morrei desse jeito. Acabou tudo. Vou morrer, cara. Não tenho arma suficiente, cara. Vou pequinar. Peraí, eu peguei uma arma ali. Peraí, eu peguei uma arma aqui, cara. Não podemos nos entender. Corre, corre. Eu não consigo fazer nada, não consigo fazer nada, nada, nada. Ah, mas peraí, peraí que eu acho que eu devo ter... É... Eu não consigo fazer alguma coisa aqui, né? Peraí, cara. Eu acho que eu tenho, cara. Tenho, tenho flechas de fogo. Tá bom, é alguma coisa, cara. Porra, três. Não dá nada. Não dá nada. Tem mais para o jogamento. Ha, 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 ha. Wondongi. Precisa de mais coisa, cara. Não dá ainda para fazer só com isso, cara. Ele não é difícil derrotar, não. Tá lá ele, ó. Enquanto zinho. Não necessariamente vai acessar o disco. Nãoidyada. Não era difícil derrotar, não. Não aguento com isso. Mano tenho tempo muito supplies e courto sem exercício. Zinho está compondo, gar Covid, viu? O que que eu vou gastar, cara? Com essa parada, cara Que que ele é fraco? Cara, eu já vou meter bronca aqui, cara Isso, já vamos tirar tudo aqui Posso ficar rindo flechada, né, cara? Vou pegar essa cauda Já foi, né? É só a arma no nosso, você não precisa de força Isso É, achei errado Fiquei meio do corpo a corpo, cara Pesta Acabando a missão, mas não mais ideia Caraca, eu mudei com a lua essa, hein? Véi Acho que isso é pela frente Complicado, cara Eu não descobri como que eu posso dar o ataque crítico quando ele cai, cara Eu nunca batei esses bosses, né, assim, no crítico Bom, a gente já assistiu isso daí, cara Vamos pular É, olha só Eu não sei como que ele é ruim Eu não entendi 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 Eu tenho poucas flechas, né, cara? Muito grande, cara, ele. Vamos lá para mais uma tentativa, cara. Eu tenho poucas flechas. Então a gente tem que fazer e aproveitar essas flechas, cara. O que era? O que era? Vamos tirar essa cauda dele. O que ele mais tem ali? Tiro a parte de cima. É, tira a cauda. É alguma coisa, né? Pô, errei feio. Tiro a parte de cima. Tiro a parte de cima. Tiro a parte de cima. Cara, vem o voo. Tiro a parte de cima. 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 Tiro grasp visto. vai venha onde você vai eu errei caraca, eu estou embaixo dele, sai caraca, eu estou embaixo tranquilo o cara está todo já no pangareco oh 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 maluco cara bom a gente vai continuar tendo essas armadilhas agora atrai ele para as armadilhas olha lá venha conseguimos deixá-los sem fôlego metade já foi ah sai fora vem vai vai lá vai vai O que a gente pode pegar aqui? Posso pegar essa arma? Tá, entendi que tem uma arma ali Ele me acertou bem na hora, cara Bom A missão não é difícil, cara O problema é que eu não tenho armas Será que a gente consegue visitar? Ah, pode sair, cara Vamos comprar mais coisa, cara Vamos comprar mais umas paradinhas aqui Daí a gente consegue voltar ele, cara O problema é que não tem mesmo, cara Daí a gente vai iniciar a missão de volta? Bom, que seja Tá precisando de itens É, pra essa missão aqui Você tem que levar bastante item, cara Muito item Bom, vamos Primeiro de tudo, vamos vender, né, cara O que que eu tô precisando aqui? Tô precisando daquele fusível ali A cordinha eu tenho É, a lacerante, cara É, eu preciso do Desse recurso aqui, ó Aí, eu acho que agora Acho que já ajuda, né Beleza Ele deve dar uma ajuda Vem ter veio Ele tá aqui, né Nossa, tá aqui, cara E o outro pega aquela fogueira ali Bom, é o que dá pra comprar no momento, né Eu não tenho tanto item Tanto caco Vai assim mesmo Vou dar um jeito Tu deve tá me aproximando do sinal A gente vai aqui e vai pegando os itens Vai na conta lá Preciso subir até a cabeça do pescoção Vou pegar o mandíbulo lá Agora vai, hein Aqui Eu não vou subir na cabeça do ninguém, cara Então, agora Meio perdido aqui Ela tá aqui, ó Pra chão Tá, vamos lá Vamos subir essa parada Desir aqui Desir a lã Vamos ver o que mais falta A cauda Oh, errei Foi a cauda Tem um flash Ela caiu Pronto Podemos agaçar muito, né Ó, sério brincadeira Vem cá Acho que o rabo já foi, né O que mais tem que parar de tirar dela aqui Eis o julgamento do sol O cara vem na velocidade suprema Uh, pensei que ia ser pego Agora, hein Foi Tem uma arma aqui, né Tem uma arma aqui, né Ui Cadê? Tinha uma arma aqui, cara Aqui, ó Pega É, rapaz Tem mais arma, né E nem eu Agora a gente vai nessa aqui Uh Errei Caiu Calma, relaxa Errei Errei, cara Você tem mesmo É o hit também, né Porque eu não tenho manada Tô zeradaço Tô zeradaço Oh, ainda é o erro, cara Caraca, uma flor da vida Caraca Caraca, uma flor da vida Caraca, uma flor da vida Caraca, uma flor da vida dele, cara. Sorda que eu tenho estilingue. Uaaaah! Meu Deus. Tá quase acabando, cara. Tá quase acabando, cara. O cara focou em mim. Vai. Caiu. Malha ele. Malhamos ele, rapaz. Sem nada, hein. Tive que, né? Dar um jeito, porra. Não tinha caco pra comprar nada. Como vai você, docinho? Tinha caco pra comprar nada, cara. Sobre isso. Pobretão, hein. Nada. Cristina. Ó, aqui tem umas paradas. Lacerante 42. E bobina lacerante. Temos duas aqui, portanto, cara. Então a gente vai... Tirar do inventário aqui as modificações, né? É... resistência... Desmontos aqui, cara. Bobina de corrupção também não vou querer, cara. O jogo usa mais a lacerante pra quebrar a armadura. Isso. Cadê o Assis? Tá lá, cara. Terminou a missão, hein. Jurava que a gente não ia conseguir, cara. Só na habilidade. Resfriar água. Vou pegar aqui todos os itens. Eu tô só no talo, cara. Só tenho pedra. Ó, não deu nada, cara. É que, lógico, eu fui meio noob ali. Eu não sei se o ataque crítico... Eu não sei porque eu não tava dando. Também não sei qual era a posição certa pra dar o ataque crítico. Mas com certeza fui noobzão. Nesse quesito. Mas também fui experto em outros sentidos, né, cara. Vamos falar lá. Com o Assis que voou longe. Não suportou a potência do bicho. O Assis ali, ó. Tá morto. Talana. Ele ainda tá vivo. Saia. Do caminho. Nora. E muda. Você já era. A ordem, por fim, está livre da sua influência. Eu a preservei. Em tempos difíceis. Não. Você a enterrou. Junto com a memória do meu pai. Eu devia ter. Eu devia ter. Devia ter te deixado enfrentar o mandíbula primeiro. Pra enfraquecê-lo. Cara, tu era ruim pra caramba. Droga. É, droga. Morre. Nossa, que morto idiota. Que morto idiota, cara. É, isso aí, cara. Isso aí, cara. Terminamos, ó. Vamos voltar lá. Eu vou ter um mandíbula lá. Vamos dar aquela viagem rápida. Tô só na. Na flor da vida, mas tudo bem. Sem munição. Sem nada. Vou ter que jogar um pouco off aqui, cara. Pra poder me reestruturar, cara. Tô sem nada mesmo, cara. É aqui? É aqui, né? A mana tá lá em cima. Ela trouxe o carinha pra cá, ó. Nós e pelo povo. Tá, deixa eu falar com você, moça. O que eles têm que falar pra mim aqui? Eu tô morrendo, cara. Olha, um memorial pro meu pai e meu irmão. E todos que morreram na arena solar. Você tornou isso possível, Eloy. Valeu, né? Eu sou a Eloy, né, cara? Então, conquistamos, ó. Sua mandíbula com o talaná, cara. É uma conquista que liberou aqui. É, águia solar. Como é ser águia solar? É como um amanhecer após uma longa noite. Te devo muito. Com certeza. Sempre terá um lar especial aqui. Se quiser. Ordem. Agora o que acontece? Na ordem. Como águia solar, fiz questão de convidar possíveis membros. Com base na habilidade e empenho. Sendo caja ou não. Ah, legal, hein? Essa ordem não será mais o bastião obsoleto do antigo regime. Como era a prece que você proferia quando cheguei aqui? Não pude ouvir até o fim. Ó grande sol. Que bonita pesca. Que bonita pesca. Que bonita pesca. O que é isso? Que bonita pesca. Que bonita pesca. Que bonita pesca. Que a memória e o sacrifício dele sejam um exemplo a ser seguido por nós e pelo povo. Beleza, então. Bom, meus parabéns, Talana. Eu tenho que ir. Obrigada, Eloy. Apesar de ser Nora. Que você sempre faça sua prece. Legal, cara, a cena. Registro no Mandíbula, cara. Derrotei o Mandíbula. Missão secundária concluída, cara. E a gente tá finalizando as missões secundárias aí, cara. Temos essa do centro aqui. E apareceu mais uma pra gente fazer aqui, né? Passando por aqui apareceu mais uma, cara. Eu só não sei onde é que tá agora, acho. Aqui tem a do bagulhinha ali. Se não me engano, é pra cá, cara. Não sei, cara. Agora apareceu aqui. Apareceu aqui um pontinho de exclamação. Eu falei, não. Depois a gente faz, cara. É, ali é a missão principal. Sei lá, cara. Tem essa aqui. Tchau. Tchau.